Na sessão plenária da quinta-feira, o deputado Henrique Rebello, do PT, solicitou à SDU a iluminação do pátio da Escola de Trânsito do Detran. Firmino Paulo, do PSDB, solicitou ao DER a recuperação de trechos da PI-462 na região dos municípios de São Francisco do Piauí e Lagoa do Barro. E o deputado Francis Lopes, do PRP, subiu à tribuna para defender mais um projeto de autoria do parlamentar voltado para a educação. A gente apresentou, as escolas faziam, algumas fazem por conta própria, entendeu? E a gente apresentou como forma de projeto de lei para que o pai não tenha mais a desculpa. Ah, eu não fui à reunião do meu filho ou a mãe, eu não fui à reunião da minha filha ou do meu filho porque eu trabalho. Então, a gente espera que seja bem visto aqui na Assembleia, seja apreciado pelos nossos colegas deputados, nas comissões, que possam estar vindo aqui para o plenário e que a gente espera a sanção aí do nosso governador.